A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui, Tu és maravilhoso Senhor, Tu és maravilhoso Senhor, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui, amém Jesus.